A Spring Jams apresenta uma sessão de bom humor e gargalhadas em versão brasileira da Arte Industrial Cinematográfica São Paulo. Os Três Patetas, o trio mais piruta da Tela Norte, divertirá hoje com a comédia Trio Transloucado. Tensão para atores. Puxa, estou com uma fome. Vamos, ensaie. O que é que está fazendo aí? Esse livro de receita ensina com maçã e macaco. Calma. Tem razão, não podemos comer a nossa tração. Mas estou com fome, não sei dançar de estômago vazio. Vamos, temos que manter a forma. Arranjaremos emprego algum dia. Vamos embora. Calma aí. O que é isso? Filé de salto e som. Ah, desse que bobagem. Ah, assim não. Vamos, vamos, vamos. Precisamos ensaiar. Vamos. Vamos ao grande final. Karen, por que essa pose trágica? Parece estar nervosa. Esses idiotas do quarto pegado estão me deixando louca com esse sapateado. Ora, sossegue, minha querida. Pois eu, Paul Payne, cuidarei para que não entomode em nós. Ei, que ideia é essa? Escutem, escutem aqui. Que confusão é essa? Somos atores e temos que ensaiar. Ei, afinal, quem é você? Eu sou o Paul Payne, o hiper-super-milionário. O que é hiper-super-mul? É um chato ao quadrado. Pare com essas brincadeiras. Pijão. Um caramba hiper-chato. Ora, seu meu... Oh, vai chamar alguém do seu tamanho. Vem cá, joasque. Vem aqui quietinho, viu? Pronto, rapazes? Sim. Tá. Sou o Lely. Sou o Creny. Sou Lou. Ah, eles vão ver. Paul, não vá arranjar encrencas. Temos que estar no trem dentro de uma hora. Ah, é? Mas eles não vão se divertir às minhas custas. Alô. Aqui é Goldstein, Goldberg, Goldblatt e O'Brien, agentes teatrais. O'Brien falando. Sim, O'Brien falando. Eu quero falar com os três patetas. Ah, um momento. Eu vou chamá-los. Telefone para os três patetas. Telefone, telefone, telefone. Alô. Sai daí. Alô. 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 Escutem, tenho vaga para vocês num show. Queremos que vocês reproduzam uma cena das folias de 1936. Compareçam à estação de trem e procurem o Sr. Johnson, que é o diretor do show. Sim. 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 O quê? O emprego. O emprego. Aí está, Roma. Estamos de bagagem arrumada? Sim. Certo. Pode levantar. Espera um pouco aí. Vamos, levanta esse baú. Olha isso. Agora vamos nós. Até onde, meu carré? Só até a estação. Vamos, Jó. Pula, pula. 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 Temos que escapar da dona da pensão. Nós devemos muito a ela. Vamos. Eu vou embora sem barulho. Sim. É a última vez que eu carrego isso. Estou avisando. Fica quieto. Isso é pesado. Eu não aguento. Preciso de ajuda. Para de fazer cera. Vá andando. Você pensa que eu sou burdicada? Acertou em cheiro. E não quero mais discussão. Larga de mão dessas coisas. Pois não. Que bela camisa você está usando? Que número é? É a camisola número 56. Ah, sim, vocês? Sim, eu sei que eu tenho que lavar a camisa toda. Onde é que pensam que vão sem me pagar o aluguel? Bem, nós íamos botar o baú no prego para poder pagar a senhora. Vou burrar minha cabeleira no prego. Oh, não. Nada disso. Eu vou chamar a polícia. Oh, não é preciso, dona. Eu sou do FBI. Qual é o problema seu? Quero que prenda estes homens. Considerem-se presos. E levem esse baú como prova. Vamos. Andando. Vamos. Vamos. Farei com que cumpra um pé na lápis e caneta. Não se preocupe. Obrigada. É muita gentileza sua. Deixa eu os livrei. Socorro. Não foi roubada. Socorro. Socorro, polícia. É um pé roubado. Socorro. Vamos. Ei, deixa o baú aí. Vamos embora. Rio da Cairo. Bob Burns. Alô, Joe. Olá, senhor Pen. Alô, Joe. A sua cabine já está preparada. Isso, senhor. Alô. Somos os três patetas e companhia. Por favor, as nossas reservas. Oh, sim, as três patetas. Esperem um pouco. Estão no... Johnson. Se esse macaco subir no trem, eu desisto. Deixe isso comigo, senhor. Cuidarei de tudo. Não falem comigo. Ponham esse macaco no vagão de bagagens. Ele vai se fachucar. Ou ele vai no vagão de bagagens ou vocês não trabalham. Agora vamos. Aposto. Vamos subir. Vamos subir. Vamos lá. Vamos lá. Agora o que vamos fazer com o macaco? Vamos ver se colocamos na mala. De pressa. Quieto agora, hein? Aí, quietinho. Olá, meninas. Somos os três patetas. Humorismo, canta e música e falas bem rápidas. Acende-nos instalar e nós teremos tempo para você, nenica. Fora. Sim, homens, é? Isso serve, senhor. Um caranguejo fresco e champanhe deve agradar a qualquer dobra. Ei, boneca. Pode nos informar onde fica as nossas acomodações? Oh, sim. O reservado de vocês fica logo ali. Obrigado, meu amor. Vejo você mais tarde. Vamos, rapazes? Que na hora da refeição. Ué, o que é isso? Ora, seu ignorante, você não sabe? Não. Parece uma... Bem, espertinho, o que é isso? Ela é uma aranha. Caruga. Tentando enganar a gente, hein? Eu já tinha percebido que era uma tartaruga. O que a gente faz com isso? A gente come. Um momento que eu já corto uma fatia pra você. Eu quero esse daqui. Tira a bunda aí. Hum! 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 Veja só. Tudo vai dar certo logo que eu abri esse negócio. Ei, seu guardanapo caiu. Oh, muito obrigado! Esse lugar tem rato! Pronto! Oh, adoro caranguejo! Ela não sabe que tartaruga! O que está comendo é melhor papo! Gostou? É, mas o recheio não é nada bom! Não sei porquê, mas adoro isso! Está gostoso! Eu gosto dessas pontinhas! É, eu gosto disso! Tome, quebra isso pra mim! Claro! Tomei! 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 O que esses canastrões fazem no meu reservado? Johnson! 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 Oh, mas que significa isso? Esse ignorante veio estragar a nossa festa. Mas que ideia foi essa de invadirem o reservado dos astros? Que ideia foi essa de invadir o reservado dos astros? Oh, eu te desculpa! Tommy, não me enxergue de novo. Vamos, bora daqui todos, vamos! Saia! Saia daqui! Saia daqui! Saia daqui! Saia! Tire a mão daí! Saia! Saia, já disse! Olhe, onde é o nosso reservado? O seu leito aí em cima. O quê? Três e um? É sim, e daí? Pois foi justamente o que eu disse. Se eu escutar mais um barulho feito por vocês, mando jogá-los fora do trem. Sim, chefe. Agora fiquem quietos, eu tenho que dormir. Querem que levante a bagagem pra vocês? Onde estão macacos? É possível! Vamos procurando ele. Joe! 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 O que tem você, meu amor? Estou procurando Joe! Hum? Venha aos meus braços, querido. Hum? É um prazer tornar a vê-lo, querido. É um prazer ver você também. Por que não me escreveu? Eu não sabia o seu endereço. Meu querido, beije-me. Jonson! 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 O que é que há? Senhor Jonson, conhece a senhorita? Esse atrevido queria me beijar enquanto eu duvia. Vamos, seu fraco. Se vocês não forem dormir, eu acabo agredindo um. Agora, pra cama. Eu acho que ele quer que a gente vá dormir. Vamos pra cima. É. Pra cima, hein? Com calma. Um, um. Força aí. Vem lá, vem lá. Tira o pé do meu colete. Você está estragando o meu enxoval. Eu vou descer. Pra cima, onde é que você vai? Calma, Ler. Calma, Ler. Peraí, vou me derrubar. É? Eu já solto você no instante. Eu quero ir embora. Você quer ir, não é? Isso aqui é céu, Léo? O meu sapato, me dá. Um momento. Tenho uma grande ideia. Me dá tuas malas aí, rápido. Certo. Vai, o primeiro que você vai passar. Não, mãe. Cuidado. 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 Não. Isso aí, ó. Vai. Vamos ver. Isso lá. Isso aí. Isso aí. O que é que estão fazendo agora? Tô dormindo. Volte para o seu leito. Vamos lá pra cima. Me depressa aí. Vamos. Vamos. Ei, o que está se passando aqui? Pronto. Você é o seguinte. Pra cima. Ei, eu te ajudo. Seu cabeça de pudim. Venha cá. Sim. Agora, seu porco espinho. Dessa vez, você vai pra cima. Trança os dedos. Vai. Firma aqui. Um, dois, cinco. Vai. Sai. Onde ele está? Ele sumiu? Onde será que ele foi parar? Estou aqui. Oh, sai daí, rapaz. O que está havendo aí embaixo? Não conseguimos subir para o leito. Eu já vou descer. Ei, quer ajudar a gente a sumir? Acho que é melhor, senão vão me deixar a noite toda acordada. Vamos. Devagar com a dor, hein? Oh, querida, você está aqui, afinal? Estava estranhando, parceiro. Seu imbecil, quer me deixar apertado aqui? Sou uma vítima das circunstâncias? Cale-se. Deite aí. Ei. Agordem, vá dormir. Talvez se nós tirarmos a roupa, sobre mais espaço. Boa ideia. Ei, um momento, espere aí. Um de cada vez só. Certo. Se abaixe. O que há com você? Um cachorro me mordeu. Ah, vá dormir. Vocês ainda não dormiram, seus idiotas? Claro, mas nós sonhamos com uma piscina e mergulhamos nela. Os mergulhem de volta no leito ou mando jogá-los fora do trem. Andou tendo pesadelos? Sim, mas esse foi em Técnicola. E o que é com você? Ah, eu tenho sono leve. Ah, sono leve, né? O que vai fazer o monstro? Não, não, não. Que barulheira é essa? Como é que eu posso dormir? Johnson! Johnson! Já vou indo. Oh, eu sinto muito, senhor. Bem, isso não tornará a acontecer. Bem, cuide para que não. Não, não, não acontecerá de novo. Socorro! Socorro! Johnson! O que é que está acontecendo agora? Esse macaco, essa fera infernal, estava na minha cama. Ele me mordeu, pode crer. Não é possível. Eu mandei colocá-lo no vagão de bagagem. Oh, mantoor, pois ele estava aqui. Aqui! Onde está esse macaco? Ele está no vagão de bagagem, como o senhor mandou. E o que estou escutando? O senhor não deve acreditar em tudo que houve, senhor Johnson. Não, senhor. Esse macaco está em algum lugar no trem. Ele estava em ferma. ... ... ... ... Pegue! Vicky! Vicky! Vim! Vicky! 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 Vicky!